O Cultura FJU traz até vocês o musical ICI. Oi gente, essa é minha última live para vocês. A minha vida inteira eu lutei para ter um pouco de carinho, um pouco de atenção, um pouco de amor e... Eu nunca consegui isso, de verdade. E eu lutei tanto para ser ouvida, para ser entendida, para ser aceita. E o pouco que eu tive foi tão artificial. Isabel, sobre ter carinho, sobre ter atenção, isso é pedir demais? Será que é pedir muito ter isso? Eu acredito que todo ser humano deve pelo menos ter um pouquinho disso. Só que eu não tive. Mas... Agora não adianta mais nada. Agora não adianta mais porque... Hoje... Hoje eu entendo. Tudo fez sentido para mim. Eu vou fazer aquilo que realmente os meus pais querem que eu faça, não é mesmo? Eles sempre me pedem. Larissa, me dá um pouco de paz. Tá bom. Hoje eles vão ter a paz que eles tanto querem. No ano existem várias estações. Primavera, verão, outono e inverno. É semelhante a vida que passa por vários momentos. Tem aqueles momentos que vemos tudo colorido e encantador. E ao passo de uma palavra, fica tudo cinza, chuvoso e frio. A verdade sobre esses momentos é que eles passam. E a opção de trocar o desistir pelo continuar, sempre será sua. E se... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Por que isso está acontecendo? Filha! Vou fazer tanta falta. Por que você fez isso? Amor, eu não te aprendi. Oh filhinha! Me desculpa por ser uma mãe tão ausente. Por não te ajudar, não sei. Seus piores momentos. E ao invés disso, tá ocupada demais pra te dar atenção. Ah! Ah, se eu pudesse voltar atrás. Foram tantas palavras. Lançadas como flechas em meu coração Tive que ignorar todas elas E essa foi a forma que encontrei a solução Minha filha, por que você fez isso? Me desculpa, me perdoa por ser um pai ausente A culpa é sua, Felipe Você enganou ela esse tempo todo Minha, você que era um idiota com ela Se eu tivesse aceitado ela no grupo E se eu tivesse prestado atenção Não adianta mais falar Não procure mais saber Esse é o meu adeus Eu desisto sem querer Não adianta mais falar Não procure mais saber Esse é o meu adeus Eu desisto sem querer Amor Vem cá, amor Vem cá Me solta Me solta Eu quero ficar com a minha filha Oh, princesinha Oh, princesinha Perdoa, mamãe Eu não queria ter aquilo Vem cá, amor Cuidado de você Não Vem cá Prazer, eu sou a Larissa Eu só fico tentando dizer que todo dia é a mesma coisa E que vai ficar tudo bem no final Todo dia me olho no espelho E pergunto onde eu me escondi A verdade é que eu só tô tentando A verdade é que eu só tô tentando Só queria ouvir Só queria ouvir Vai ficar tudo bem Receber o amor Como sempre sonhei Tô lutando Tente me entender Me deixe viver E ser alguém bem melhor Que eu posso ser Quem me dera ter uma família feliz de verdade? Sonhar não custa nada, né? Uma família feliz É o sonho de toda menina 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 Amém. Palavras podem levantar ou derrubar alguém. E você? Vem levantando ou derrubando as pessoas ao seu redor? Cadê o Carlos? Onde será que ele está até essa hora? Já é a décima ligação que esse homem não atende? Carlos, eu estou cansada! Você quer viver uma vida de solteiro? Até quando você vai ficar nessa vida? Por acaso você esqueceu que nós somos casados? Nós temos uma filha! Filha? Eu nunca quis ter ela. Eu falei para você abortar, mas foi você. Você que quis continuar com a gravidez. Você sabia que eu não queria ter filho. E agora é eu que estou preso nessa droga de relacionamento. Então me deixa. Carlos, Carlos, volta aqui que eu ainda não terminei. Você acha que é só você que está preso nesse lixo de casamento? Todo mundo já usou a máscara do Tá Tudo Bem. E se duvidar, tem gente aqui que nunca tirou ela. Quer ver? Dá uma olhada para esse amigo do lado e pergunta para ele ou ela. Tá tudo bem? É para perguntar mesmo. Tá tudo bem? Hum, eu até sei a resposta. Repete comigo. Ah, tá tudo bem. De novo. Tá tudo bem. Faço um sorriso e me finge de durona. Coloco uma capa e finge que tá tudo bem. E vivo como se não me importasse com ninguém. Olha pra mim, tente entender. Eu tô aguentando, vou suportando, mas e você? Olha pra mim, eu não tô legal, não tá tudo bem. Mas tô fingindo que isso é normal, então não me leve a mão. Eu observei a resposta de vocês aqui de cima. E tem gente que não fica nem vermelho. A maioria meteu o louco na resposta. Ô povo, cara de pau. De verdade. Eu sei que é complicado. Você está cercado de amigos. E ao mesmo tempo se sente sozinho. Tem uma hora que a tristeza pesa. Desabafar deveria ser uma opção, né? E quando você se sente invisível, parece que você está carregando o mundo nas costas. Fala sério. Descrevi sua vida inteira. E você? Acha que não tem ninguém te observando? Só que não. Então quer dizer que eles pensavam isso? Pessoal, quem aqui lembra do Pedrinho? Lembra do que ele superou? Sabe, Pedro? Se tem uma coisa que eu aprendi na academia, é observar as pessoas ao meu redor. Você me ajudou tanto. Fico feliz que te ajudei. Agora é hora de você fazer por alguém aquilo que você recebeu. Mas enfim, nos vemos depois. Até! Oi, moça. Você viu que o ônibus passou agora? Ah, não. Não vi. Desculpa. Ai, tomara que eu não tenha perdido o meu. É que eu vou visitar meu pai, sabe? É. Pelo menos você tem pai, né? Nossa. Desculpa a pergunta, mas... Você perdeu seu pai ou aconteceu alguma coisa com ele? Não. Não perdi. Mas pra mim é como se ele estivesse morto. Olha, talvez desabafar possa ser uma opção. É que são tantas coisas. Estou com um problema na minha família. Muitos pensamentos na minha cabeça que eu não consigo resolver. Sempre tive a rejeição do meu pai e o desprezo da minha mãe. Nunca fizemos uma refeição juntos e... Nunca foram em uma apresentação minha de escola. E quando eu mostrava as minhas notas, a frase que eu recebi era... Não faz mais do que a sua obrigação. É. É isso. Mas eu aprendi uma coisa. Eu tenho o poder de decidir. Eu posso escolher que pensamento eu vou alimentar ou não. Eu posso ser diferente. Tem escolhas que são minhas, sabe? E bom, foi assim que eu mudei. Aliás, qual é o seu nome? Larissa. Mas todos me chamam de Lari. É... Eu preciso ir, meu ínibus. Tá chegando. Calma, Lari. Calma. Eu vou falar rapidinho. Pode deixar. Eu sou a Tamires. Muito prazer. Enfim, quando você quiser conversar, trocar uma ideia, esse aqui é meu WhatsApp. E me segue no Insta também. Ah, e eu tenho uma coisinha aqui pra te entregar. É... Vou pensar no que você disse. Vou lá. Tchau. Tchau, Lari. Depois eu chamo você no Insta. Próxima parada, Parque Dom Preto. Na Instação, Dom Preto. Todo dia essa luta eu vivo assim. Eu cansei de ser pobre. Eu cansei de ser pobre. Eu cansei de ser pobre. Depois dessa eu vou andando. Tenho observado quanto tempo você espera em deslizando a tela. O virtual tá mais importante, né? Pode ser comum. Mas não é normal. Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Oi, amiga. Como você tá? É, oi. Não muito bem. Mas vim aqui conversar um pouco com vocês. E aí, Lari. Tudo certinho? Olha, o Enzo tava aqui falando de você. O Enzo. Falando o quê? Ele só fala besteira. Que isso, Lari. Para. Eu que sou um cara top. Caiu no meu palco Joieira Caiu no bagulho Ai, que delícia Meu suquinho de burucujá Ai, que delícia É, K Preciso desabafar Eu não tô aguentando mais, amiga Ah, Larissa Poxa Aqui não Você sempre com essas mesmas coisas Para de ser dramática Não, ó Vou parar Vejo os meus amigos Mas eles não me veem E não conseguem parar pra me notar Olham para a tela de um celular Qualquer vídeo de meme Sempre importa mais Será que eu estou invisível? Pois a dor que estou sentindo Ninguém consegue enxergar Eles se atentam às redes sociais Deslizam suas telas E não param mais Será que se eu postasse um story Falando a verdade Eles olhariam e tentariam Tentariam me ajudar Tentariam me ajudar Tentariam me ajudar Olhem suas telas Elas não vou incomodar Até o pouco do seu tempo Nunca mais eu vou tomar A tela é mais importante A tela é mais importante O real pouco importa Larissa Larissa, por que esse cliente Está reclamando do prazo Desse contrato? Eu não falei pra você alterar o prazo Ou enviar o contrato pra ele? Por que você não fez? Desculpa, Roberto Surgiram outras demandas E eu acabei esquecendo Mas não se preocupe Eu vou fazer isso agora Agora não precisa mais Tudo que eu peço você esquece Você está pensando que é dona da empresa? Mas Se você quiser se desculpar Você sabe o que eu quero Há muito tempo É só você liberar como as outras E fica de boinha Roberto, eu Eu não posso fazer isso Eu só quero trabalhar Ou faz o que eu quero Ou é rua Só dessa vez Boa escolha Qual seria a estação do ano Em que a vida da Larissa Se encontra agora? Talvez você esteja Na mesma que ela Parece Que o tempo está fechando Oi amiga Tem ainda vaga no grupo de vocês? Ai, desculpa Lari A Paulinha acabou de entrar E fechou Ah, tudo bem Oi meninas Ainda tem vaga no grupo de vocês? Infelizmente Não tem Sai, 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 sai Amigas Essa menina Só porque se acha bonita Acha que tem o direito De chegar chegando Eu, hein Pessoal, todos já estão em seus grupos? Eu não estou professora Eu estou sem grupo Pessoal, alguém pode aceitar a Larissa no grupo? Opa, aqui ó, do meu lado Aqui do meu lado É sério? Pessoal, o final de semestre está chegando O CCC está aí Qualquer coisa Quem tiver alguma dúvida Pode me chamar Obrigada meninos Já pode ir me agradecendo Depois da facul na minha casa Ô, Cauê Na moral Tira a mão, né Vamos respeitar a menina Porque, pô Só tem vagabundo nesse grupo Finalmente Chegou alguém para trabalhar de verdade Vai quebrar o galho Tá Foi só zoeira, tá, Lari? Vamos trabalhar Gente, eu não vou ficar segurando ninguém não, tá? O grupo que não tiver dúvida, ó Tá dispensado Eu não vou segurar ninguém Ô, Lari Chega aí Você pode falar? Posso Então, cara Você não pode deixar o Cauê fazer esse tipo de brincadeira contigo, não O Cauê não presta, tá bom? Se você der muita liberdade Ele vai chegar em você Vai passar a mão e tudo mais Eu sei que você não é qualquer garota Entendeu? Se ele for falar contigo É só porque ele quer alguma coisa Sei Pra você falar isso É porque você também quer alguma coisa Ninguém é legal comigo o tempo todo Desculpa, Fê É que eu tô tão acostumada a ser usada pelas pessoas Que eu não reconheço um cara legal quando eu vejo Fica tranquila, Lari Ó O mais importante É o que tá aqui dentro Mas, ó Vou te falar Tô vendo que você tá com a cabeça cheia Sexta-feira Vai ter festa da Atlética Se você quiser colar lá Vai ser legal um pouco Pra distrair um pouco Tá Eu vou ver Talvez ninguém tenha te dito isso hoje Mas o seu valor não é medido por outras pessoas Duvide da dúvida Desafia a si mesma Você pode sim Ir além desses medos Você é capaz E sua essência traz O brilho na história Que ninguém desfaz Valorize seus passos E seja a primeira Acreditar em si mesma Você tem o seu valor E a sua jornada tem a própria cor Será que existe alguém que pode me ouvir? Será que existe alguém que não vai me julgar? Eu não vou te julgar Lari, levanta a cabeça, tá? Senão a coroa cai Te encontro lá É, Fê Só não conta pra ninguém Que eu te falei Isso é muito pessoal Só você, sabe? Às vezes surge um raio de sol No meio das nuvens escuras Nem tudo é o que parece A Larissa caiu no papinho dele Mas eu já tenho as minhas conclusões Para essa história Oi, Felipe Tá acontecendo alguma coisa aqui? Oi, Lari Essa aqui é a Paulinha Paulinha Essa aqui é a próxima Tudo bom, próxima? Vem cá Próxima? Você é muito cínico, né? Não, não Cínico não Nunca disse que era felpo A gente não tem nada Só era educado, entendeu? E vamos lá, né? Comigo é só um lance casual Minha filha Você acha mesmo Que o Felipe Um gato desse jeito Vai querer você? Coitada Ela deve estar tão carente Que não sabe diferenciar Um boy educado E um boy que tá dando Em cima de você Felipe Você é um idiota mesmo, né? Como eu poderia pensar Que você seria diferente Dos outros caras? Na verdade Como eu pude ser tão idiota? Simples Não sabe diferenciar Uma coisa da outra Ô garota Se você não sair daqui agora Eu vou enfiar a minha mão Na sua cara Eu, hein? Não vou abaixar meu nível não, garota Ui Beijo, Felipe Me liga É, Lari Não é por nada É que eu sempre fui educado Contigo, sabe? Não significa que eu goste Goste de você Você nem faz Muito meu tipo assim Mas Se tu quiser A gente pode se dar uns pega aí Sem compromisso Eu realmente achei que você Era um cara diferente Mas eu vi que você É igual aos outros Ô, ô Vamos com calma aí Que eu nunca dei sinal nenhum Que eu gostava de ti Ah, não Então as ligações As trocas de mensagens As conversas Foi o que pra você, moleque? Ô, moleque não Moleque de retiração Você não sabe separar as coisas Eu que sou moleque? É Realmente Eu não sei separar as coisas Porque existe um homem E existe um moleque E o moleque é você Ah, então você quer esculachar então Então eu vou explanar Todo mundo Chega aí Porque você sempre foi uma mina Só de aparência, entendeu? Fica posando de boazinha Mas ninguém te suporta Nem seus amigos te suportam Nem seus pais te suportam E não é pra menos Porque nem era pra eles te terem Eles queriam ter te abortado Por que que você tá falando isso, Felipe? Não era pra ter contado pra ninguém É, falo mesmo Você toda problemática Você acha mesmo que eu ficaria com você? Se enxerga, garota Você não é tudo isso não Olha pra você Nem se você fosse a última menina do mundo Eu ficaria contigo Porque no fundo No fundo Você é só um resto de aborto Por que que ele fez isso comigo? Por que que ele fez isso comigo? Mãe Mãe, fala comigo Eu só preciso ser ouvida Ô, vida Eu queria ser amada Mas por sua culpa O seu pai foi embora de casa Ele nunca gostou de mim Até pediu pra me abortar Ei, se eu tivesse feito isso Agora eu estaria feliz com o meu marido Então... Então, no fundo Você se arrependeu de... De me ter? Larissa Larissa, eu não queria falar isso Filha Filha, vem aqui Deixa eu explicar Ai, meu Deus Por que eu falei isso? Que tipo de mãe eu sou? Como? Como eu vou resolver isso? Mas já disse a minha mãe Você Sempre Estraga Tudo Eu sempre pensei que eu era um erro Agora só confirma Que eu sou um erro mesmo Ei Por que você não fala com a menina do ponto de ônibus? Chama ela no direct Oi, gente Minha última live pra vocês Eu lutei tanto Pra me encaixar Ser ouvida Ser aceita Agora Eu não preciso mais disso Como diz os meus pais Larissa Para de encher o saco E nos dá pelo menos Um minuto de paz Lari Eu vi a live Logo te liguei Pelas suas palavras Eu sei que você não quer fazer isso Na verdade Na verdade Você só quer tirar essa dor Que tá aí dentro Olha Lembra do que a gente conversou No ponto de ônibus Agora Larga essa corda Larga ela E se Você decidir aceitar essa ajuda Lari Eu não vou te abandonar Como as outras pessoas Você aceita a minha ajuda? Você aceita, Lari? Eu 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 aceito E se Você soubesse Que a sua felicidade Depende apenas de você E se A ansiedade Não fizesse mais parte Do seu dia a dia E se você encontrasse Amigos prontos Para caminhar ao seu lado Sem te julgar Amigos que já superaram Essa dor E se Você começasse Uma nova história agora? Essa é a minha história Tô escrevendo algo novo pra mim Antes só pensava que era o fim E se você tem a chance De salvar a vida de alguém Que vai começar hoje a fazer o bem Nós podemos te estender a mão Te ajudar a sair da solidão Se não desistir Se não desistir Pois sua vida é importante Se dê esta chance Nós somos luz Nós somos luz Fazendo o bem Podemos juntos E sempre E sempre Amém Você também pode estender a mão Pra ajudar alguém a sair da solidão Se não desistar, pois sua vida é importante Se der a chance, nós somos luz Fazendo o bem, podemos juntos E sempre além Se não desistar Pois sua vida é importante Se der a chance, nós somos luz Fazendo o bem, podemos juntos E sempre além Se você também precisar O réu que está Aqui pra te ajudar Se der a chance, nós somos luz Se der a chance, nós somos luz